Olá a todos, sejam bem-vindos ao Como Faço hoje vou preparar um pão de cereais, daqueles de comer sem culpa vocês vão ver uma receita muito simples, 8 minutos no microondas e já está, não vou utilizar forma, tenho aqui um taparware, estão a ver podem utilizar uma coisa de uma saladeira, o que quiserem desde que vá ao microondas, vocês vão ver, é super simples é um pão muito, muito bom, para mim um dos melhores daqueles de comer sem culpa se não o melhor, vou então dar as quantidades do que tenho aqui são 4 colheres, a maior parte, 4 colheres, o equivalente a 60 gramas 4 colheres bem cheias, vou então dar aqui os ingredientes tenho aqui 4 colheres de farinha de mandioca, estão a ver, ou 60 gramas, assim tenho também aqui duas, aqui são duas colheres de farinha de alfarroba parece chocolate, isto foi para dar um bocadinho de cor eu vou-vos já explicar como é que eu comecei a fazer este pão também tenho aqui 4 colheres de farelo de aveia 4 colheres de farinha de amêndoas, estão a ver, está grosseiramente triturada e 4 colheres de amido de milho vocês encontram em qualquer parte o amido de milho estão a ver, estão a ver, assim vou misturar um bocadinho, vou puxar aqui para ver melhor assim, estão a ver, só a alfarroba é que leva 2 colheres, se não são 4 colheres de cada coisa eu tive a pesar, porque eu geralmente não peso, meto 4 colheres bem cheias e já está também tenho aqui 2 colheres de chá de fermento, daqueles para bolos, aquele fermento em pó tenho uma pitadinha de sal, eu vou-vos mostrar a colher que utilizei, foi esta são duas assim rasas de fermento em pó e olhem, esta aqui dá uma, não muito cheia estão a ver colher de chá de sal, assim, é super super simples e vão ver que fica delicioso assim, também tenho aqui 2 ovos 2 colheres de sopa de azeite, eu estou a ver que me falta aqui o iogurte, mas eu vou buscá-lo tenho também aqui 2 colheres de água, a água é para juntar um bocadinho depois vocês vão me dizer, vão ver se querem ou não mais, se põem ou não mais água, vai depender de vocês, eu vou pôr aqui então, mirar o iogurte, estão a ver, um iogurte natural assim, super simples de fazer, mexer assim, mexer muito bem e vai ficar rapidíssimo pronto eu comecei a fazer esta receita porque eu tinha posto na internet, tinha feito uma receita receita de pão no microondas, muito simples de fazer também, eu queria fazer essa receita mas cheguei aqui em casa e faltava metade dos ingredientes, não tinha, tinha um acabado e eu não tinha ido comprar, eu precisava de pão para fazer e então pronto, resolvi ir ao meu armário e ver o que tinha lá como farinhas, tinha estas e eu digo, seja o que Deus quiser e realmente foi assim que eu inventei, vamos assim dizer, esta receita, estão a ver, a massa fica assim, já está pronta, não tem nada que saber, é assim, agora é só meter, eu tenho aqui, eu só meti um bocadinho de óleo de coco para untar, estão a ver, está aqui brilhante e agora é só transvazar de um lado para o outro e o pãozinho vai para o microondas 8 minutos, é muito, muito simples esta receita e o pão fica delicioso e podem comer uma fatinha de pão, estão a ver a textura, não é muito mole, não é muito dura, assim, se vocês ouvirem os murmurinhos, eu tenho uma amiga que está a falar com a minha filha daquele lado, assim, tentam estar mais caladinhas, mas ouve-se ainda os murmurinhos, assim, estão a ver, super simples, eu podia fazer numa forma, daquelas que vão ao microondas de silicone, mas é para vocês verem que podemos fazer, não importa o onde, desde que vá ao microondas, claro, não pode ser metal, ela vai crescer um bocadinho, este pão vai crescer um bocadinho, mas não faz mal, estão a ver, não foi preciso juntar mais água, olhem só, eu só vou alisar, 8 minutos no microondas e vamos ver, eu vou fazer assim, para não perder este bocadinho, e vamos ver como é que fica, então, o nosso pãozinho, e aqui está o meu pãozinho, olhem, o aspecto é assim, muito bom, de cima, vai ficar um bocadinho úmido, mas depois seca, olhem só, eu vou cortar, normalmente eu ponho numa grelha, tenho aqui a grelha, deixo arrefecer, mas eu vou vos contar, eu estava com uma amiga, e ela acabou os 8 minutos no microondas, e eu deixei ficar, esquece-me, mas olhem, ainda está a sair fumo, estão a ver, eu agora ponho assim, porque ela vai querer provar o meu, o meu pão, eu vou, não se deve cortar o pão quente, mas só para vocês verem a textura, olha, estão a ver o fumo a sair, fica um pão muito bom, olhem, tu vai gostar, olha, estou a falar em francês, porque ela só fala francês, ela está a provar, também quero provar, vai, a Beatriz também quer, é um pãozinho daqueles de comer sem culpa, hum, moelleux, magnifique, très, très, très bom, olhem só, hoje tenho francês também misturado, hum, olhem só, isso cara, muito bom, e é, é bom, não é filha, hum, delicioso, é bom, espero que tenham gostado deste vídeo, eu estou com a boca cheia, elas também estão a comer, façam-a em casa, divulguem este vídeo, escrevam se gostam, se não gostam da receita, e já nos vemos proximamente, estão a ver 8 minutos no microondas, mais 2 ou 3 para fazer, e temos aqui um pão em menos de 15 minutos preparado, um beijinho a todos, até à próxima, tchau, tchau!